Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Agora é oficial, o inverno começou. Conheça algumas dicas para se exercitar e manter a forma no frio gaúcho. No estúdio, um papo sobre o estadual de Kung Fu, Hu Shu, este final de semana. Atleta de Juí vence a meia-maratona do Rio de Janeiro e faz o segundo melhor tempo da prova. A Armagedon, piloto de Santa Cruz, é o primeiro gaúcho a vencer o maior racha do país. Tem ainda futebol, futsal, vôlei e muito mais. TV Esportes está no ar. Olá, muito bem, sejam bem-vindos. E a gente começa o programa deste sábado falando de um recém-chegado, o inverno. A estação do frio que se apresenta aí com algum atraso, já que a temperatura já despencou faz tempo. Mas também não é motivo para se atirar no sofá e abandonar a academia ou qualquer atividade física. Já na primeira semana do inverno, a nossa equipe saiu para a rua atrás dos heróis da saúde. Gente que não tem medo do frio. E a repórter Simone Feltz coletou algumas dicas de como seguir queimando calorias sem o drama nesta época mais gelada. Para muita gente, fica difícil sair da cama e até motivo para cancelar a inscrição na academia. Mas na orla do Guaíba, outros encaram o pedalar, correr ou mesmo andar de skate, independente das baixas temperaturas. Seu João, por exemplo, 80 anos, completados agora no início do mês, com a saúde de quem não dispensa o esporte. É difícil para mim, eu acho tudo, porque eu sempre andei de bicicleta, faço musculação três vezes por semana, né? Então, remédio eu não tomo. Claro que luvas, casaquinho e até a máscara entram no projeto inverno do seu João. Eu gosto de frio, não me assusta, não. Só me protejo dele, né? Porque eu já estou com 80 anos e então não dá para ficar, né? Meio à vontade. Para a Renata, o clima também só muda a proteção, mas não a disposição. Despoço, mão, eu não tiro casaco, eu sou, não tem problema. Não gosto de pegar o vinho gelado, mas eu acho melhor, sabe? E eu começo o dia diferente também. Não sei, tem coisas que a gente só faz. É hábito, vai. Não pensa muito, assim, na hora de sair da cama? Não, nem um pouco. É, tem um objetivo, vai lá e faz, o treinador manda, a gente vai. Até porque a variação da temperatura pode ser uma grande aliada. O importante é estar preparado. E o TVA Esportes veio buscar dicas e orientações práticas aqui com o professor Cristiano Matos, que é educador físico, também doutor em ciências do movimento pela URCS. Obrigada por estar com a gente. E explica primeiro a primeira dúvida. A gente perde ou não perde mais calorias no inverno? Tudo bem, Simone? Tudo bem a todos? A gente perde, com certeza. Perdemos, mas também não é aquela coisa de uma grande quantidade. O nosso corpo, ele tem que tentar manter a temperatura elevada. Ainda mais como a gente está no inverno, a gente tem que aquecer um pouquinho mais esse corpo. Então, a gente perde um pouquinho mais calorias. Mas não tanto a mais quanto a gente imagina. A gente tende a mais a acumular caloria também no inverno. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Não dá para sair comendo demais. Não, não, não. Com certeza. Claro que não. Tem que ter esse grande cuidado com a prática do exercício para não, de vez, pensarmos em exercício e acabarmos daí engordando. Querendo ganhar energia com a energia para hibernar. Para essa questão da energia é bem importante, porque a gente sempre fala que aquecimento é uma prevenção para o exercício. No inverno tem que ser um aquecimento maior, digamos assim? Com certeza. O aquecimento é extremamente fundamental. Como a gente aquece no verão, geralmente 10, 15 minutinhos para estar com o corpo bem aquecido e preparado para a prática do exercício. No inverno a gente tem que destinar pelo menos o dobro do tempo, porque a temperatura está muito menor. Agora a gente está começando no inverno e a gente tem temperaturas de 10, 12 graus, enquanto no verão está 30 e poucos graus. Então a gente tem que fazer com que o nosso corpo esteja bem aquecido para evitar lesões. A gente pode pensar em aquecimento, por exemplo, na parte indoor, local fechado, caminhada em bicicleta, em esteira, movimentos de liberação miofacial, movimentos funcionais. Ou se a gente pensa em outdoor, fazer um aquecimento prévio em casa, fazer um aquecimento tipo pular corda, agachamentos, enfim, qualquer coisa que a temperatura do nosso corpo aumente e que a gente esteja com o corpo preparado para o exercício. E não sair simplesmente, vou sair correndo na rua e a chance de eu me lesionar e me machucar é muito maior. E daí o exercício perde a importância dele, que é ser prazeroso. E outra coisa que a gente viu na reportagem, o pessoal se precavendo, usando uma luva, um casaco, isso também é importante porque vai suar, mas sair de camiseta assim também não é legal. Não, não, é muito importante a gente utilizar ainda mais a questão das extremidades, que a gente tende a ficar com a extremidade parada, por exemplo, quem está correndo. Então é importante usar uma luvinha, outra coisa, essas roupas inteligentes que fazem com que tu consiga perder bem o calor para o meio externo, extremamente importante. Como também com o cessar da atividade física do exercício, é utilizar, trocar a roupa para não ficar com a roupa molhada. Tanto questões de perda de calor, questões de de repente vir a ficar doente. Então é extremamente importante utilizar uma roupa que tu transpira e após a prática trocar a roupa para ficar algo confortável, não ficar molhado. E a hidratação? A hidratação é algo para o inverno que a gente não cuida e que a gente deveria cuidar muito mais. No verão nós temos a ideia que a gente está perdendo líquido, que a gente está suando, já no inverno a gente não tem essa ideia tão fortemente. Então no inverno é bom que a gente sempre se hidrate, tome água. Qual que é a recomendação da literatura? Em média, até duas horas, prévio ao início do exercício, tu tomar em média 600 ml de água. E durante a prática de exercício, de 200 a 300 ml a cada meia hora, para a gente se manter hidratado. Um outro indicativo que a gente pode ter, se a gente está bem hidratado ou não, é a questão da cor da urina. Se a urina está clarinha, é um indício que a gente está bem hidratado. Se ela está escura, ela fica mais hidratada. Desidratada não, mais escurecida. Claro, com o final da prática do exercício, ela fica mais escura. Mas ao longo do dia, é para ela já normalizar. Então, um dos indícios que a gente pode ver se a gente está bem hidratado ou não, é a questão da cor da urina. E aí não tem desculpa, né? Inverno ou verão, o importante é ter o benefício do exercício fino. Com certeza, se a gente quer estar bem no verão, a gente tem que pensar dois, três verões antes. Então, a gente tem que estar sempre fazendo exercício. Isso é uma ideia muito errada, que a gente, aqui do Rio Grande do Sul e das regiões mais do sul do país, tem de só treinar antes da estação. Não, a gente tem que treinar o ano todo para ter os benefícios. Às vezes, treinar muito próximo é até perigoso de te machucar, né? Então, é extremamente importante a gente procurar um professor de educação física qualificado para ter as orientações, para ter as recomendações e a estruturação de um treinamento bem montado, bem planejado. Cristiano, muito obrigada. Marcelo, tem dica para o pessoal aí do estúdio, né? Eu acho, o que vocês acham? Simone Feutz para o TVA Esportes. É isso mesmo, Simone. A gente vai, com certeza, praticar bastante exercício nesse inverno. Valeu, Simone. Bom, por aqui a gente vai conferir agora a programação das equipes gaúchas nos gramados, nas quadras, este final de semana. Confere na agenda esportiva. Os melhores tenistas do estado disputam até amanhã a terceira edição do Super Tênis RS, aberto sexta-feira em Caxias do Sul. A competição integra o calendário esportivo da Federação Gaúcha de Tênis. Os jogos estão sendo realizados nas quadras do Recreio Cruzeiro e do Recreio da Juventude. Os vencedores da primeira classe nas categorias masculino e feminino irão receber um prêmio de mil reais. Os vice-campeões receberão quinhentos reais. A etapa anterior foi disputada no final de abril em Santa Maria. A promoção é da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura. Liga Nacional de Futsal. Neste domingo, 11 da manhã, a ACBF enfrenta o Pato em Carlos Barbosa pela 13ª rodada da competição. A derrota por 3 a 2 em visita ao Joinville, na segunda-feira, permitiu a ultrapassagem dos catarinenses e a queda para o terceiro lugar com 26 pontos. Logo depois, 2 da tarde, tem Asoeva e Corinthians em Venâncio Aires. A Febre Amarela fez 5 a 4 no Praia Clube sábado passado em Uberlândia, Minas Gerais, e subiu para a 5ª posição com 23 pontos. Campeonato Brasileiro de Futebol Série D. Clássico gaúcho abre a 11ª rodada da competição pelo Grupo 8. Terceiro colocado na tabela com 17 pontos, o Caxias recebe o São Luís às 3 da tarde deste sábado. A equipe local vem de um empate em 0 a 0 com o vice-líder Cascavel sábado passado no estádio Centenário. Já a representação de Ijuí caiu para 5º lugar com 13 pontos após levar 1 a 0 em casa no Clássico do último sábado com o Aimoré. Em quarto, com 17 pontos, o time de São Leopoldo é o próximo gaúcho a bater de frente com o Cascavel logo mais 4 da tarde no Paraná. Já no Brasileirão Série C, a equipe gaúcha mais próxima da classificação é o Ipiranga, que daqui a pouco, 3 da tarde, visita o Atlético no Ceará. Contra o ABC do Rio Grande do Norte sábado passado no Colosso da Lagoa, o jogo também terminou com placar em branco e deixando os Direchim em sétimo com 17 pontos. Com um ponto a menos, o São José enfrenta o Campinense, domingo, 4 da tarde, em Porto Alegre, com foco na recuperação. Na rodada anterior, o Zequinha perdeu para o Mirassol por 2 a 1 em São Paulo e caiu para a 10ª posição. Décimo nono, com 9, o Brasil de Pelotas tem compromisso com o Paysandu neste domingo, 7 da noite, em Belém do Pará. Depois de um longo jejum, o Chavante venceu o último jogo, domingo, contra o Ferroviário do Ceará, por 3 a 1 no Bento Freitas. Agora, futebol feminino. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo somente na quarta-feira, às 4 da tarde, no SESI Campestre. O adversário é o Santos. Vice-líderes com 30 pontos, as gurias coloradas deixaram escapar a liderança no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Corinthians, no Parque São Jorge. Já as meninas do Grêmio vêm de vitória por 2 a 1 contra o Havaí Kinderman, sábado, em Gravataí. Décimo primeiro colocado, com 17 pontos, Tricolor busca a recuperação também na quarta, 6 da tarde, diante do São José, no interior paulista. E neste domingo, Porto Alegre será a sede do Campeonato Gaúcho de Kung Fu Wuxu, o evento que a gente debateu esta semana aqui no estúdio com o presidente da Federação Gaúcha de Kung Fu Wuxu, Josué Bueno. Veja como foi. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre justamente essa etapa que vai acontecer agora no domingo. Como é que está organizada? Fala com os participantes. Dá um pouquinho para nós do serviço que vai acontecer dessa modalidade. Nesse ano, o campeonato voltou a acontecer em etapas, como acontecia um tempo atrás, até o ano de 2015. Era dividido em três eventos ao longo do primeiro semestre do ano. Depois a gente deu uma parada nesse modelo, começou a fazer um evento único, e esse ano a gente retomou nesse sistema. Então, as duas primeiras etapas aconteceram em março e abril, e agora acontece a terceira etapa. E aí são definidos, a partir deste evento, os atletas que vão representar o Rio Grande do Sul na competição nacional. São mais de 100 atletas de todo o Rio Grande do Sul, interior do estado, inclusive, participantes. Sim, sim. O Kung Fu no Rio Grande do Sul, ele está... Não é um monopólio da região metropolitana, ele acontece em diferentes regiões. O sul do nosso estado tem sido bastante forte nos eventos, a região de Bagé, Santa Maria, Pelotas, tem tido representação todos os anos, mas também temos Kung Fu na região da Serra, na região da Campanha. Então, diferentes regiões do estado acabam participando desse evento, cada um enviando o seu número de atletas ali, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas todos conseguem participar. Bem legal, bem legal. Bom, tem atrações que vão, vamos dizer assim, as diferentes disciplinas que vão ser apresentadas, apresentações de diferentes disciplinas. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas disciplinas que vão ser apresentadas justamente nesse domingo. O que vai acontecer, quem for, que é aberto ao público, gratuito, com um quilo de alimento, doação de um quilo de alimento, o que o pessoal vai poder visualizar lá? Bom, o Kung Fu, ele vem da cultura chinesa, e o nome correto até seria Wuxu. Kung Fu se refere mais a uma habilidade, a uma forma de tu desenvolver alguma característica, alguma habilidade tua com muito afinco. Seria uma tradução mais próxima do trabalho árduo. Me esforcei e fiquei bom nisso. E, dentro do Wuxu, ele é dividido em disciplinas. Nesse domingo, a gente vai ter apresentações de Tai Chi Chuan, que é uma modalidade. Vamos ter apresentação de sandá, suai jiao, taulu esportivo, taulu tradicional. Taulu tradicional, para o pessoal entender, é mais ou menos esses estilos que a gente costuma ver nos filmes. Garra de Tigre, Shaolin, Fei Hock Pai, esses estilos que vocês veem nos filmes de ação chinês, são o que a gente conhece como Kung Fu tradicional. Esse que está na tela agora, por exemplo, é o Wuxu esportivo. Ele tem mais uma característica de performance, embora seja oriundo da mesma modelo, ele tem mais uma característica de performance atlética. E daí, com base nisso, que ele é montado. Bom, lembrando, como eu disse anteriormente, é aberto ao público. Vai acontecer aqui em Porto Alegre, ali na Sertório, número 100, no ginásio Zilibal. Isso. Com a doação de um quilo de alimento. O ingresso sempre é solidário para os eventos da federação. Então, a gente sempre coloca um valor, valor não, né? Coloca uma contribuição que depois é enviada para entidades assistenciais do Estado. Muito bem. Muito bem, o Kung Fu, ou, como você disse, o Wuxu, muitas vezes ele se torna, ele é um pouco distante de outras modalidades de artes marciais, né? Muay Thai, Judô, principalmente Judô. Existe uma razão por isso também? E até como o pessoal pode ter contato com esse tipo de arte marcial? Bom, tu perguntaste do porquê do afastamento, distante da cultura, né? A imigração chinesa, ela chegou no Brasil em 1832. É o primeiro relato que se tem, documentos em São Paulo, lá da imigração chinesa chegando aqui. Só que eles ficaram reclusos à comunidade até a metade do século passado, até 1950, assim, 60, né? Com a chegada do mestre Li Xundê. Então, se a gente comparar com o que aconteceu com as outras modalidades, vamos pegar os japoneses, eles chegaram aqui e se espalharam lá, fizeram uma comunidade enorme e começaram a difundir a cultura dele ali em São Paulo, que é muito grande, e dali foi se espalhando pelo Brasil. Os chineses fizeram o mesmo processo, só que numa escala muito menor e muito depois. Então, acabou que a gente, nesse dado momento, a gente está crescendo, né? Então, esse crescimento que a gente está tendo dentro do Estado e no Brasil, lá, para as modalidades japonesas, aconteceu muito antes. Então, é isso que a gente vê, por isso que a gente tem essa sensação de afastamento, assim. Mas, quando tu quer conhecer um pouquinho mais sobre cultura chinesa, existem dois órgãos que eu recomendo que são interessantes dar o pessoal conhecer. que é o Instituto Confúcio, da URGS, que trabalha muito com cultura chinesa, e vai saber te indicar. Ah, eu quero aprender Kung Fu. Ah, fala com tal entidade, com tal professor, com tal escola. Ah, eu quero aprender mandarinha. Mandarinha é com eles mesmo. Ah, eu quero aprender sobre Dança do Leão, sobre outras culturas. Eles vão saber te dizer para onde tu vai te encaminhar para poder fazer isso. E o outro seria nós mesmos, a Federação Gaúcha. Bacana. O pessoal costuma ter uma ideia meio, como é que vou dizer, limitada de federação. A gente pensa em federação como alguém que só desenvolve esporte. E esse não é o papel de uma federação. A federação, ela está ali para defender um patrimônio cultural, uma ideia e desenvolver uma modalidade. Muito bem. Então, lembrando, domingo, dia 26, no ginásio Zilibal, Avenida Sertório, número 100. A partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã, próxima etapa aí do Campeonato Gaúcho de Kung Fu Wuxu. Josué Bueno, presidente da Federação Gaúcho de Kung Fu Wuxu. Muito obrigado, tá bom? Agradecemos aí a tua gentileza e bom evento. Muito obrigado, agradeço a todos. Até domingo. Seguindo nas artes marciais, a Sujipa voltou a conquistar o Campeonato Gaúcho de Judô. O Clube da Capital retomou o título estadual sênior no último final de semana em Caxês do Sul. No ano passado, a taça ficou com o Grêmio Náutico União, interrompendo uma hegemonia superior a duas décadas da Sujipa. O Recreio da Juventude ficou em terceiro. Sede da competição, a equipe caxiense reuniu 500 atletas das categorias Sub-11 ao Sub-21, além de veteranos. A primeira etapa foi realizada em junho, na capital, e reuniu judocas das categorias Sub-18 e Sênior. O Circuito Estadual volta aos tatames em julho. No dia 9, Novo Hamburgo retoma o Campeonato Metropolitano após dois anos de suspensão por conta da pandemia. Muito bem, a gente agora vai fazer um breve intervalo e voltamos com os destaques da semana no TV Esportes. Fica com a gente. E a gente está de volta aqui com o TV Esportes. O assunto agora é para-desporto. O atleta do União foi a terceira maior medalhista do Mundial de Natação Paralímpica. Com 53 pódios, o Brasil fez sua maior participação na história da competição. Com seis ouros e uma prata nas sete provas em que competiu, a atleta Maria Carolina Santiago, do Grêmio Náutico União, foi a maior medalhista da delegação brasileira e terceira de todo o Mundial de Natação Paralímpica, encerrado no último sábado na Ilha da Madeira, Portugal. Carol chegou em primeiro nos 100 metros livre, borboleta e peito, nos 50 metros livre e nos revezamentos 4x100 livre e medley. Nos 100 metros costas, a pernambucana terminou na segunda colocação. Outro destaque da paranatação gaúcha foi Larissa Rodrigues, do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, em sua primeira participação em mundiais, a nadadora de 17 anos conquistou medalhas de bronze nos 100 e nos 200 metros livre, classe S3. Com 19 ouros, 10 pratas e 24 bronzes na terceira posição do quadro geral de medalhas, o Brasil fez sua melhor campanha na história da competição. Mundial de Natação, atleta do GNU ficou em sétimo na final da prova mais longa das piscinas e entra para a história. Viviane Jungbluth terminou em sétimo lugar na prova dos 1.500 metros livre do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, disputada em Budapeste, na Hungria. Ao lado da sexta colocada Beatriz Disotti, a atleta do Grêmio Náutico União entrou para a história da natação brasileira como a primeira dupla do país em uma final mundial da modalidade. A gaúcha de Porto Alegre volta a competir esta semana pelos 800 metros livre, o revezamento 4 por 1.500 e as maratonas aquáticas de 5 e 10 quilômetros. E o corredor de Juí venceu o tradicional meia-maratona do Rio de Janeiro. Daniel Nascimento faz aí o segundo melhor tempo da prova no país. Dois atletas da Associação Noroeste Runners de Juí foram destaque em uma das principais provas de fundo do atletismo brasileiro no último sábado, a Maratona da Cidade do Rio de Janeiro 2022. Com o tempo de 1 hora, 1 minuto e 4 segundos, Daniel Nascimento foi o grande vencedor da meia-maratona, prova simultânea de 21 quilômetros, que faz parte do evento. E agora automobilismo, o piloto de Santa Cruz é o primeiro gaúcho a vencer o maior racha do país. O Santa Cruzense Fábio Luiz Wisniewiewski venceu no último final de semana a sétima edição do Armageddon, considerado o maior desafio de arrancada de listas do Brasil. A vitória no circuito do Velopark em Nova Santa Rita foi a primeira de um piloto gaúcho em todas as edições da competição. Os 128 carros de racha mais rápidos do país disputaram um prêmio de R$ 80 mil em dinheiro, conquistado por Fábio Luiz pilotando o Opala SS Blue Shark nº 896. Na final, ele superou o curitibano Hélder Gandolfo e seu Camaro V8 Big Block, o favorito da prova. No fim de semana anterior, o campeão do Armageddon 2022 foi o destaque da terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancadas, realizado no Autódromo Internacional de Guaporé. A 216 km por hora, o Opala Azul superou a marca da categoria Superforça Libre com um tempo de 5 segundos e 375. E nas 4 horas de Santa Cruz do Sul, vitória catarinense na terceira etapa do Império Endurance Brasil, sábado passado. A dupla Vicente Origi e Gustavo Quirila com o AJR444 da equipe Motorsport garantiu o primeiro triunfo de um protótipo na temporada. Numa corrida marcada pelo frio intenso e por alguns acidentes, o carro de segurança foi acionado 11 vezes ao longo da prova para a retirada de carros e limpeza da pista. Na P2, destaque para os gaúchos Cláudio Ritch e Fernando Poeta, que conduziram o MCR nº 18 a mais uma vitória na categoria. O Campeonato dos Carros Mais Rápidos do país faz agora uma pausa, voltando às pistas apenas no dia 20 de agosto, no Autódromo Velocità, que fica no interior de São Paulo. E o município de Estrela voltou a promover no último domingo o Festival de Carrinhos de Lomba. A quarta edição do evento, suspenso há dois anos em razão da Covid, reuniu centenas de pessoas de todas as idades na ladeira da Rua dos Topazios, no loteamento Jardim das Pedras, bairro Cristo Rei. Destinado a iniciantes, o quarto festival de carrinhos de lomba não teve caráter competitivo. Mesmo assim, foram distribuídas medalhas de participação a quem se arriscou. Promotora do evento, a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura disponibilizou a Centopeia, um carrinho coletivo de sete lugares para quem não tinha o seu rolimã. E no fim de semana, movimentado de estrela, a cereja no bolo foi a 15ª edição da mais tradicional competição de base do vôlei feminino brasileiro. Campeã das categorias Sub-14 e Sub-16 Série Ouro, a catarinense Avofel foi o grande destaque do Festival Internacional Cidade de Estrela de Vôlei Feminino 2022. Maior competição de base feminina da modalidade, o festival reuniu 1.300 meninas entre 12 e 18 anos de idade, representando 82 equipes de seis estados do sul e sudeste do Brasil e uma da Argentina. Justamente o time campeão da categoria Sub-19, o Trebolense de Santa Fé. As argentinas venceram na final a Associação Desportiva Guaraciaba, também de Santa Catarina, por 2 a 0, parciais de 27 a 25 e 25 a 23. Antes, o Sub-14 da Associação de Vôleibol Feminino de Lages conquistou o primeiro ouro da competição aberta quarta-feira, encerrada no último domingo, ao derrotar o Fluminense nos dois setes. O primeiro, por 25 a 21 e o segundo, por 26 a 24. Pelo Sub-16, na sequência, a Avofel conquistou mais um título, superando outra equipe carioca. O Tijuca, que saiu na frente com 25 a 15, cedeu o empate por 27 a 25 e no tie-break levou 18 a 15. O recreio da juventude de Caxias do Sul terminou com uma prata e dois bronzes. O Festival Internacional Cidade de Estrela de Vôlei Feminino é uma promoção da Associação Vale do Taquari de Esportes, a Avates e do Colégio Martin Luther, em parceria com a Prefeitura de Estrela e a chancela da Confederação Brasileira de Vôlei e da Federação Gaúcha de Vôleibol. E a gente segue em quadra para falar de basquetebol. A equipe Sub-17 masculina do Grêmio Náutico União ficou em sexto lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes, encerrado no último domingo no ginásio de esportes Palácio de Cristal, no Círculo Militar de Curitiba, no Paraná. Gustavo Omancuso Ulbrich foi o destaque em assistências na competição. E ainda no basquete, um projeto de inclusão social pelo esporte em Santa Cruz do Sul desenvolve um trabalho de formação com jovens talentos da modalidade. É a AMB, Associação Meninas do Basquete, que está à procura de novas parcerias. E quem traz mais detalhes é a diretora Karina Knack, que mandou este depoimento exclusivo aqui para o TVA Esportes. Confere aí. Eu sou a Karina, sou diretora do basquete feminino AMB de Santa Cruz do Sul, junto com a treinadora Isla Raíssa Gloss e outros membros, pais de ex-atletas e pais de atletas. Formamos uma diretoria e uma associação. E temos como objetivo estar introduzindo esporte no vida dessas meninas. Hoje o projeto tem 34 meninas, sobrevivemos à pandemia e nesse meio tempo ainda conquistamos o título gaúcho, nas categorias sub-17 e sub-19. E agora estamos fazendo um trabalho mais difícil ainda, que é com a iniciação, para que futuramente a gente consiga ter meninas aí brilhando novamente no basquete gaúcho. A gente chegou a ter no nosso polo 16 meninas participantes da seleção gaúcha. Temos uma atleta hoje com bolsa de estudos integral nos Estados Unidos, que nos dá muito orgulho, a Betina. Fazer o esporte no Brasil não é fácil. Fazer o esporte de basquete feminino de base ainda é mais difícil ainda, né? Porque nós precisamos de recurso para captar verba para poder participar de torneias, participar dos campeonatos que tem no Rio Grande do Sul, ou até, quiçá, fora do Rio Grande do Sul, pagar o custo de arbitragem, pagar o custo de treinadora, material esportivo que não é barato. Então a gente queria aproveitar essa oportunidade, se você tem uma empresa, que tem interesse em apoiar o esporte, segue a gente nas nossas redes sociais, que é a MB Santa Cruz, e lá vocês podem nos chamar e a gente vai ter um papo, quem sabe conseguir através dessa reportagem, uma ajuda para esse projeto tão bacana de basquete feminino. Obrigada! Muito bem! E esta edição do TVA Esportes está terminando, nós voltamos na próxima segunda-feira, ao longo da semana, sempre a meio-dia, tá bom? Até lá, um bom final de semana! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto